Na noite da última terça-feira, foi trazido aqui para a delegacia de Campo Mourão um cidadão acusado de pedofilia. Ele teria instalado uma câmera dentro do banheiro de uma família e teria acompanhado troca de roupa das meninas. O fato foi registrado por uma equipe da polícia militar que foi procurada pela mãe da vítima. A mãe contou que a filha encontrou uma câmera escondida dentro do banheiro de casa quando foi tomar banho. O equipamento estava escondido em uma rachadura da parede e ela avisou a polícia. E ele chegou a dar um celular para uma das meninas da senhora. Eu fiz ela devolver que ele mandou mensagem para ela, mandou umas coisas para ela lá, sabe? E ela tem 13 anos. Ofereceu o serviço? Isso, porque ela é de menor não pode, né? De menor, tem que trabalhar. No local, a equipe confirmou o fato e descobriu que o cabo da câmera se estendia até uma metalúrgica ao lado da casa. Os policiais pediram ao proprietário do estabelecimento para averiguar as imagens, mas ele se negou, afirmando que não lembrava a senha do aparelho. Foi preciso a presença de um técnico para ter acesso às imagens que confirmaram as filmagens da adolescente se despindo. A gente teve informações ali, a senhora ligou para a gente, solicitando a enviatura no local, dizendo que teria verificado no banheiro da casa dela. E ela conseguiu visualizar ali uma câmera de filmagem, até então não teria sido identificada ali a autoria dessa câmera, né? Aí o pessoal da equipe deslocou lá, conseguiu perceber que a câmera pertencia a um rapaz que tem uma metalúrgica do lado dessa residência. Foi feito contato com esse rapaz e ele acabou confessando que é de propriedade dele. Entretanto, ele nega ter colocado a câmera ali, ele disse que tinha colocado em outro lugar e acredita que alguém tenha mexido isso aí, né? Vai ficar aí para a Polícia Civil, está averiguando exatamente o que aconteceu. Aí foi pego, junto com essas câmeras dele aí, foram pegar algumas filmagens ali e dentro dessas filmagens tem ali cenas de nudez de uma menor de idade de 13 anos. O policial informou também que o homem tinha contato com a menina e já havia dado um celular de presente para a adolescente. O celular dele foi vistoriado e localizado uma mensagem do acusado para a jovem. Na revista, dentro do escritório da empresa, foi encontrado em uma gaveta nove calcinhas de várias cores e dois comprimidos de disfunção erétil. Ele disse que entregou esse celular porque a criança estava sem celular, disse que fez uma entrega no meio do público ali, que não foi uma coisa escondida. Diz que trocou algumas mensagens com ela, entretanto a gente checou ali, a gente não tem nenhuma mensagem que a princípio comprometa ou que comprove alguma relação entre eles. Mas entretanto, ele vai ser pego o testemunho também da criança para ver se realmente houve alguma coisa a mais além dessas filmagens. O celular do homem foi apreendido para que a polícia civil possa investigar várias mensagens pornográficas direcionadas, segundo mesmo, a outra menor de idade. Diante dos fatos, ele recebeu voz de prisão sendo encaminhado à delegacia. Ele vai ser encaminhado para a 16ª SDP, juntamente com esse material que foi produzido. O pessoal lá vai estar averiguando e tomando os procedimentos de polícia judiciária. Infelizmente, aí a família passando por um susto e até mesmo um trauma para as crianças. É, exatamente, né? Fica aí um trauma para as crianças, graças a Deus, a princípio não teve nada mais grave, foram só as filmagens, mas infelizmente a gente ainda se depara com esse tipo de sujeito na sociedade. E a senhora como mãe agora, o que espera? Ah, eu espero por justiça, né? Por justiça, porque eu quero que ele pague bem caro o que ele está fazendo. É a primeira vez? É a primeira vez que não está assistindo. A senhora era de onde? De Curitiba. Nunca passou por isso na vida? Nunca, 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 nunca. Logo aqui, em Curitiba Morão, foi acontecer isso com elas. Mãe, qual que é a idade das meninas? Minha filha tem 13 e uma de 11. Ele deu o celular para de 13 anos? De 13 anos, aham. E serviço, oferecendo serviço, né? Não podia ter feito isso, né? A gente pensa que as pessoas são boas, as pessoas são totalmente diferentes, mas erradas, a mente poluída, certo? Doutor, a informação confere isso que chegou aqui na delegacia? Foi exatamente isso que aconteceu. A polícia militar foi acionada, compareceu no local, verificou-se que realmente havia uma instalação de uma câmera lá, verificou-se a fiação, eles seguiram o fio, a fiação toda, acabou dando em determinado local, chamou-se a pessoa e imediatamente trouxe a pessoa para cá, após verificar também que no computador existia alguma gravação. Doutor, e a partir daí, a polícia investiga, a polícia civil faz todo um trabalho para concretizar os fatos além. Que pé que está essa investigação? Então, com a trazida dessa pessoa aqui na delegacia de polícia, juntamente com os equipamentos, não é mesmo? Foi feito a apreensão dos equipamentos, celulares e computadores, os quais serão encaminhados à polícia técnica, o Instituto de Criminalística, para ser elaborado laudos que comprovem essa materialidade. No primeiro momento já foi comprovado porque a própria polícia militar conseguiu abrir o computador, mesmo mediante uma certa recusa da pessoa envolvida, que disse que tinha perdido a senha, que não se lembrava da senha, esse tipo assim. Mas, por cargas águas conseguiu, se a polícia militar conseguiu verificar essas imagens, que ficou realmente comprovado. Diante dessa comprovação e tudo mais, ele recebeu a voz de prisão, encaminhou-se à delegacia de polícia, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante, mesmo com base no artigo 240, acumulado com o artigo 241E do Estatuto da Criança e do Adolescente. E agora o inquérito instaurado será realizado a oitiva de pessoas, juntada de provas técnicas, entendeu? E com a conclusão desse inquérito policial, será remitido ao Poder Judiciário para as formalidades legais em relação à ação penal que vai transcorrer no fórum. Doutor, qual foi a alegação dele aqui na delegacia? Qual a versão que ele contou? Ele, na realidade, as perguntas que eram feitas a ele, ele decidiu, e é direito dele, foi orientado para isso, que é direito dele responder em juízo as acusações que pesam sobre a sua pessoa. E ele fez uso desse direito não respondendo. Inclusive, ele já foi liberado, ele já está na rua, a família alega que ele já está em liberdade. O senhor tem alguma informação a respeito disso? Realmente, parece que realmente ele foi liberado, agora, isso aí é uma questão que não me cabe a dizer, não é mesmo? Não posso afirmar nada sobre essa questão, é um direito dele também, da pessoa comum, de se for, tem bons antecedentes, é primário e tudo mais, tem residência fixa e tudo mais, o Poder Judiciário define essa questão. E, na realidade, sobre isso eu não me manifesto, não é mesmo? Está tudo dentro das normas. O papel da polícia foi feito? Foi, o inquérito policial será apurado com todo o rigor, normalmente, independente de nada, com certeza ele vai responder em juízo, isso daí mediante uma ação penal, ação criminal, não é mesmo? E, ao final de tudo isso, é que vai ser feita a decisão judicial, ou condenando, ou absolvendo, isso aí é um caso que somente no transcorrer tanto do inquérito policial quanto da ação penal é que vai ser verificado.